Pois é, meus amigos, a coisa não está boa para o Inácio, não. Maduro fez uma nova ameaça, isso aí está constante, e a gente sabe que onde há fumaça há fogo, ele vai, numa hora ou outra dessas aí, chutar o pau da barraca, tem muita coisa que Maduro sabe sobre Luiz Inácio Lula da Silva, e ele vai revelando, mostrando todo esse momento de tensão para ele. No meio disso tudo, vejam bem as situações, ele acaba de dar entrada no hospital novamente, aquela mesma história ali do acidente que ele sofreu, eu vou passar tudo aqui, eita, fase difícil que ele está passando. Uma popularidade que nunca existiu, nunca deu para ver, é um fracasso, ele, quando vai nos locais, precisa fechar tudo, porque o povo não tolera ver esse homem, quando eu coloco o vídeo aqui, vocês ficam revoltados, quando ele falando que não tem jeito. Vocês, como povo, nós todos, ficamos revoltados, enojados, a hora que esse homem abre a boca, porque toda hora ou é vingança, ou é cobrança de imposto, ou ele está tentando bolar um plano para prejudicar alguém, rapaz do céu, mas o castigo está vindo a galope, faz muita maldade, é isso que acontece, a gente vai passar tudo aqui. Já vai compartilhando esse vídeo, último vídeo da noite, solta o dedinho aí no like, ajuda demais aqui no engajamento, não deixa de se inscrever aqui não, tá? Se inscreva aqui no canal, aproveita e ative o sininho. A situação que o nosso país atravessa hoje, meus amigos, temos que procurar maneiras da gente poder aprimorar, poder avançar, mesmo em tempos difíceis, como esse que nós estamos passando. Trago sempre ótimas oportunidades para as pessoas aprenderem uma nova profissão trabalhando em casa, ter muito mais tranquilidade, prosperidade, ter mais qualidade de vida e mais tempo com a família. Muitas pessoas estão conseguindo esse progresso e eu fico muito contente de passar sempre essa oportunidade aqui pelo canal Pai e Filhos. Tudo isso, você precisa ter uma pessoa realmente tarimbada, que entende, conhece, sabe muito bem, ajudar você a conseguir esse sonho, que é totalmente possível. Quero que vocês vejam o resultado do nosso amigo Rubens. Olha que bacana. Os últimos dias dele, olha a receita que ele conseguiu tirar através do nosso método aqui, né? Trabalhando com o mercado digital, já são R$ 4.495,00. Isso é inspirador. A possibilidade realmente de você conseguir trabalhar com o mercado digital, isso aqui hoje abre portas. Abre portas, meus amigos. Muito mais tranquilidade e a tão sonhada prosperidade financeira. Uma ótima possibilidade para você também aprender algo que está realmente revolucionando. Aqui não só o nosso país, mas o mundo todo, que são as redes sociais. E olha só o exemplo do Rubens. Olha o recado que ele deixa aqui. Vendas sem aparecer realmente funciona. Agradecendo toda a equipe do Tiago por ter proporcionado toda essa condição para ele. Esse método, meus amigos, realmente funciona para absolutamente todo mundo. É uma ótima maneira para todas as pessoas conseguirem progredir em tempos como esse. Tenho certeza absoluta que você vai conseguir também. Faça como o Rubens conseguiu R$ 4.495,00 em apenas sete dias. Tenho certeza que esse caminho você vai conseguir trilhar também. Link aqui logo abaixo para todo mundo aproveitar essa oportunidade e já ter a partir de agora sua aula gratuita. Meus amigos, chegando agora, quero mostrar aqui para vocês esses documentos que eu já tinha colocado no meu Instagram e no TikTok. Mas aqui eu deixei para colocar no último vídeo do domingo para vocês terem ciência. Aqui são esses documentos. É o encerramento das três contas que nós abrimos para a campanha eleitoral. São três contas que a gente está abrindo. Eu encerrei as contas na quinta-feira, que era o prazo que tinha que ser dado. Então, estou passando aqui tudo para vocês, bem bonitinho, bem esclarecido, para que vocês que me ajudaram tanto nessa campanha fiquem sabendo tudo o que aconteceu. Aqui, dia 30 de outubro. Está bem aqui a data. Não sei se vai dar para focar. O encerramento das contas. Bonitinho, eleição aqui, Fabiano, tal. Tem o centro de atendimento do banco. O mais importante era isso aqui, a guia de recolhimento. Isso aqui é a guia de recolhimento do fundo eleitoral que eles mandaram em uma dessas contas aqui. 10 mil reais. O PL ia mandar muito mais para a campanha. Eles mandavam e-mail toda hora. solicitando, você tem que mandar o e-mail novamente, falando aí dos recursos. Mas como eu não usei nada, eu nunca nem respondi. Eu falava para a direção do partido, nem vou responder porque eu não quero dinheiro, não uso dinheiro público. Aqui está a notinha. A notinha aqui do comprovante de pagamento, da devolução para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, que vai novamente esse dinheiro, que eles tinham mandado aqui na conta, olha aqui, da guia, comprovante e tal. Tudo bonitinho. Aqui é mostradinho e tal. Conforme eu falei para vocês, tudo aqui certinho. Não usei nenhum centavo do fundo eleitoral. O que a gente fala, a gente cumpriu. Fiquei muito satisfeito com os votos que tive. A gente ficou de suplente. Quero agradecer o Anderson do Cartório. Ontem eu estava na festa de final de ano aí da Clube Altos. O pessoal chama a gente sempre. Eu quero agradecer o carinho do Hugo, do Fabinho, toda a família dele, que tem um carinho enorme para a gente. Tem também um amor muito grande nele. Pessoas que gostam muito da gente, que a gente se conheceu aí nessa situação que a gente passou ano passado. E todo mundo falando, você conhece o Anderson? Me desculpa, gente. Às vezes, porque é tantas pessoas que a gente vê todos os dias. Mas, Anderson, muito obrigado por você ter montado. Ele montou uma equipe para me ajudar ali e tal. E eu não estava nem sabendo, gente. Olha como vocês são demais. Rapaz, o que eu posso fazer para agradecer a vocês? Então está tudo aí, gente. Todo mundo que me ajudou. Olha, não tem palavra. Não imaginei que pessoas tão queridas, mas o que a gente falou, a gente cumpriu. Foi tudo devolvido. Na próxima, a gente vai fazer um trabalho diferente para a gente conseguir chegar. Eu não vou desistir. De jeito nenhum. Eu quero realmente poder fazer a diferença. Mas, vamos às notícias. Nova ameaça de Maduro contra Lula. Está bem aqui. A Venezuela aumentou a ofensiva contra o Brasil. O Brasil acusa agora o Itamaraty de enganar a comunidade internacional no meio dessa escalada na crise diplomática. O posicionamento veio um dia após Inácio arregar e pedir perdão aí para o Maduro. Está desesperado. O ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil, afirmou em comunicado que o Itamaraty estaria se passando por vítima enquanto age como agressor. Segundo documentos, as ações do Brasil constituem uma agressão flagrante contra Nicolás Maduro e as instituições do país interferindo na soberania da Venezuela. É o que eles colocam. É necessário que a burocracia do Itamaraty adote uma conduta profissional e diplomática respeitosa, tal como demonstrou a Venezuela por meio de sua política externa. A crise intensificou após a publicação da imagem da polícia venezuelana na quinta-feira, mostrando aquela imagem do Lula desfocado, tal. Esse é o imbróglio. No meio disso tudo, olha só, a Globo, desesperada, saiu correndo, tentando apoiar o Inácio, tentando ver se eles conseguem contornar essa crise que está realmente intensa e gigante. A Natuza Nery estava revoltadinha. Revoltadinha. Mexeu com o paiinho dela, meu Deus do céu. Mexeu com ela, porque é óbvio, né? Olha o que ela quer, né? Que a Globo continue ganhando, mamando, e ela automaticamente levando dinheiro dos brasileiros. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse imbróglio todo. Vou passar aqui a repercussão nesse caso. Isso deve se agravar, e essa é a preocupação do Itamaraty, Trale, porque deu certo para o Maduro. Eu explico. O primeiro ato de refortalecimento da ditadura Maduro, e é ditadura mesmo, foi quando o Edmundo... Agora é ditadura. Agora é ditadura. Agora que está revelando os podres do paiinho deles, agora virou ditadura, né? Antes não era. O Gonzales foi embora da Venezuela, e essa foi uma operação orquestrada pelo governo Maduro, e foi considerada, até por integrância do governo brasileiro, uma jogada inteligente. Porque quando o concorrente, o rival, vai embora do país, ele meio que deixa a poeira baixar. A outra ponta do desgaste do Maduro, já não tendo o Edmundo no país, indo para a Espanha, foi o aumento da repressão, que infelizmente deu mais certo para ele. Então, muitos jovens foram presos, adolescentes, portanto, menores de idade. E isso tudo chegou para o governo brasileiro, menor de idade, sendo preso. E aí, o que ela está achando ruim? Nós tivemos criança presa lá no 8 de janeiro, depois eles tiraram, depois que eles começaram a repercutir. Tinha criança presa, tinha até cachorro, gato, galinha, preso lá. Ah, mas na Venezuela não pode acontecer, aqui pode. Ah, aqui é pela democracia, né? É pela democracia. Agora eles estão começando a voltar para casa, alguns estão começando a voltar para casa. Mas o que vamos dizer os pais desses adolescentes vão deixar eles saírem de novo para protestar contra o regime? Não. Então caiu muito o nível de protesto e de reação à violência, que ele violentou o que restava ali de democracia, que era a possibilidade de você disputando eleição e vencendo você levar, você levar. e chegou a notícia para o governo brasileiro da morte de um líder opositor do interior que estava, que estaria sob custódia do regime Maduro e apareceu morto no meio da rua e o governo, a polícia, dizendo que fazia, que foi um acidente de trânsito. eles estão realmente preocupados de certo. Nós tivemos o Pezão aqui que morreu na penitenciária, o Pezão, o Clezão, perdão, meu Deus, o Clezão que, inclusive, não tinha uma imagem que mostrava ele depredando, quebrando alguma coisa, não tinha uma imagem do Clezão e ele ficou preso e acabou morrendo na cadeia. Quantos outros já não morreram que saíram e acabaram falecendo porque o psicológico totalmente afetado e essa moça está preocupada lá com a Venezuela e aqui não. Tem que ficar preocupado com os dois, não com apenas um. E o próprio povo dela, eles não estão nem aí. Aí é a favor da democracia, gente, é perverso, são perversos. Olha o que o Geyer fala aqui, o Geyer é deputado federal, ele sabe muito, matou a charada, olha só. É uma questão que o Maduro vira para o Lula e fala o seguinte, Lula, se você não me apoiar, amigo, infelizmente, eu vou ter que mostrar para o Brasil e para o mundo o dinheiro que você recebeu da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Maduro tem provas que podem colocar Lula na prisão. Lula é refém dessas provas, dessas evidências e por isso ele não vai deixar de apoiar o Maduro. Glaise Hoffman foi, que é a presidente do PT, foi a primeira a soltar nota defendendo a Venezuela e alegando que o Maduro era o presidente. A primeira a soltar nota. Lula está comprando briga com toda a esquerda brasileira, a esquerda, a centro-esquerda, apoiando esse ditador sanguíneo. Apoiar, amigo? É o Geyer, um dos deputados mais influentes que a gente tem na Câmara dos Deputados. ele está falando aqui. Então vejam bem, meus amigos. É o que eu falo sempre aqui. O Maduro tem Inácio nas mãos. Tem ele nas mãos. E olha só, voltou ao hospital hoje, retornou ao Ciro Libanês, não é um hospital público, sempre um hospital que a gente banca para ele poder ter todo o tratamento do bom e do melhor. Realização de um novo exame de imagem, monitorando o acidente que ele teve aí, na hora que ele caiu da cadeira, caiu da cadeira cortando a unha. Permanece sem sintomas, exame apresenta estabilidade em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais. Uns pontinhos de nada. Rapaz do céu. Rapaz, olha lá, tal. Aquele alarme foi, justamente, a própria Venezuela, os venezuelanos falaram, foi para justamente não aparecer lá nos BRICS. Porque ele podia complicar ainda mais a campanha da Câmara lá nos Estados Unidos. Porque, ué, como que um cara que a gente apoiou está fazendo as alianças com os maiores perversos e teve aí esse medo de encarar Maduro cara a cara. Trouxe o cara aqui o ano passado, tapete vermelho. Foi um dos maiores vexames que eu já vi como brasileiro. Ver nossas forças armadas prestando continência, batendo continência para esse bandido criminoso. Nunca, nunca, a gente vai esquecer esse vexame que fizeram a gente passar. Se fosse ordem, ah, não, foram ordens aí que a gente era obrigado a ter que bater continência. Ordens absurdas como essa não se cumprem. Então, se vir aquele sujeito lá da Coreia do Norte que dizima um monte de pessoas no seu próprio país chegar aqui, os caras vão bater continência também para assassino ditador? Que nem o do Irã? Que nem aqueles bárbaros lá do Hamas, aquele povo? Se chegar aqui, os caras, as nossas forças armadas vão bater continência para eles? Rapaz, rapaz, o que é isso? Tudo bem, não são todos, mas esses que não são todos deveria dar uma carcada nesses que fizeram isso aí? Rapaz, você não tem hombridade não? Olha o que ele faz lá na Venezuela, os caras batendo continência aqui? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, meu Deus. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui no campo de comentários, solta o dedinho aí no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, deixe o comentário de vocês aqui. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui.